Como os sheiks dos Emirados Árabes Unidos transformaram vilarejos no meio do deserto em cidades ultramodernas. Há bem pouco tempo, os Emirados Árabes Unidos eram um grupo de reinos tribais. Eu tô falando de só 50 anos atrás. E pra sobreviver, as pessoas coletavam tâmaras, procuravam pérolas e criavam camelos. Foi a descoberta do petróleo e a união dos esforços dos sheiks dos sete povos da região que mudaram essa realidade. Os Emirados Árabes Unidos então se transformaram em um dos países mais ricos e desenvolvidos do Golfo Pérsico, o Oriente Médio que nunca entra em guerra. Com benefícios fiscais e aduaneiros, atraíram investimentos estrangeiros. E assim vieram também centros culturais e acadêmicos, como a sucursal do Museu do Louvre, na França, em Abu Dhabi, e um campo satélite da Universidade de Nova York. Além de marcas de luxo de automóveis, joias ou de moda que assinam junto com renomados arquitetos os empreendimentos imobiliários da região. A Bugatti, por exemplo, fabricante de carros esportivos, está construindo um prédio de luxo com mais de 180 apartamentos em Dubai. Ele vai ter, inclusive, elevadores de carros para que os moradores possam subir com eles até a porta da sua casa. O maior dos apartamentos, um triplex de 44 mil metros quadrados, foi anunciado pelo equivalente a mais de um bilhão de reais. A construção civil se aproveita da burocracia reduzida para avançar em passos largos dos Emirados Árabes. Basta o sheik e o primeiro-ministro aprovarem o projeto que a obra já pode começar. Só depois, a prefeitura faz os ajustes. Os terrenos são doados para as famílias mais poderosas e elas têm um prazo de, em média, dois anos para desenvolverem a área. Se isso não acontecer, elas perdem a propriedade. Amanhã, você vai ver o que o Espírito Santo pode aprender com Dubai, Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos. Tchau, tchau.